Atenção! Foi dada a partida para o sétimo páreo, o Tânios sobrou para a última colocação, Letre de Cachê toma a ponta de pé embaixo, 2, 3 e 4, avançando lá por fora, Landru tomou a segunda, Beto Mania em terceiro, Tabloide em quarto, Bess Quick em quinto, Bala do Omega em sexto, afastado, Tânios em sétimo, ser mais cruzar a seta dos mil metros finais, Letre de Cachê, a ponteira tem 2 e 3, cobre de vantagem para Landru, correndo em segundo, junto aos paus, Beto Mania corre em terceiro, Bess Quick melhorou, tomou a quarta, Tabloide aberto em quinto, Bala do Omega em sexto, Tânios afastado em sétimo, entraram pela variante, Letre de Cachê, tem 2, 1 corpo, 1 de lua de vantagem, lá por fora e aqui por dentro, Tânios avançando por dentro, Beto Mania tomou a segunda, Landru corre a cabeça em terceiro, Tabloide em quarto, Bess Quick em quinto, cruzar a seta dos 500 finais e junta a Serquentena, Letre de Cachê, um corpo inteiro, Beto Mania, Landru lutam pela segunda, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Junta a Serquentena, Letre de Cachê, um corpo inteiro, Beto Mania corre em segundo, Landru avança por fora na luta pela segunda e tenta avançar sobre a ponteira, Letre de Cachê, a ponteira tem cabeça e pescoço, não tem mais nada, Beto Mania botou do lado, avança e tenta a primeira, cabeça, cabeça, Letre de Cachê, Beto Mania, Beto Mania tomou a ponta e livrou a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Letre de Cachê lá por dentro, ainda corre em segundo, Landru em terceiro, Na ponta Beto Mania tem cabeça e pescoço, Letre de Cachê em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Beto Mania, segundo para Letre de Cachê, depois Landru, Bess Quick, Tânios, bala do Mega.